Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula do curso de Codenighter Essencial aqui do rbtec.info. Eu sou o Ricardo e no vídeo de hoje a gente vai ver de uma forma mais prática como que funciona o MVC dentro do Codenighter. Na aula passada eu expliquei de uma forma bem teórica o que que era o padrão MVC, como que ele funcionava. Agora a gente vai colocar a mão na massa e vai entender como funciona cada uma dessas três camadas dentro do Codenighter. É hora de começar a codificar. E eu quero começar a aula de hoje explicando sobre os Controllers. Para isso a gente vai vir aqui no Sublime Text, no meu caso se você estiver utilizando outro editor, adapte o procedimento. Eu vou vir em CI Essencial, lembrando que a gente fez aquela mudança na aula passada para o Codenighter usar uma única instalação e várias applications. E Application, então CI Essencial Application é o caminho que eu vou fazer sempre para chegar nos arquivos da minha aplicação. Agora eu vou vir aqui em Controllers e eu vou abrir aqui o welcome.php. Esse controller aqui é o controller padrão do Codenighter. Quando você executa o Codenighter é esse controller que é chamado. E ele por sua vez carrega isso aqui que está em uma view. Então só para você entender basicamente como que funciona. A estrutura básica de um controller é essa, mas eu vou mostrar uma estrutura que eu considero mais adequada logo em seguida. E a partir daqui você tem os métodos que vão ser executados. O método index sempre é o método padrão que é executado no controller. Assim como o arquivo index.php de um site, por exemplo, é a home page. Então sempre que houver um método index você não precisa chamá-lo. Quando você executa esse controller, automaticamente o método index é executado. E aqui o nosso método index está chamando uma view. Diz loweredView e a view se chama welcomeMessage. Agora se você vir aqui dentro da pasta views, você vai ver que tem uma view chamada welcomeMessage.php. Se você abrir ela, você vai ver que tem o código que está sendo mostrado lá na nossa tela. Que é exatamente o que aparece quando você instala o Codenighter. Então o que está acontecendo aqui só para você entender. O controller está chamando uma view e está exibindo ela na tela. Nesse caso aqui a gente não tem uso de models porque a gente não tem nada relacionado a banco de dados. E talvez você esteja se perguntando como que o Codenighter sabe que ele é para executar esse controller aqui quando a aplicação é aberta como controller inicial, como página inicial da nossa aplicação. Tem um controller que sempre vai ser definido como controller padrão da aplicação. Ou seja, aquele controller que vai ser executado na raiz do projeto. E isso é definido aqui dentro de config.routes.php. Se você descer um pouquinho aqui, você vai ver que tem o routeDefaultController Welcome. Ou seja, quando eu carregar a minha aplicação, o controller default, aquele que será executado por padrão, é o controller welcome.php. Agora, se não for o controller padrão da aplicação, aquele que é executado na raiz da aplicação, como que a gente chama os nossos controllers e os nossos métodos? Através da URL. Aqui em cima na URL, sempre vai ser chamado da seguinte forma. Nós estamos aqui na raiz da aplicação, então ele está chamando o default controller. Se eu quiser chamar um controller que não seja o padrão, eu vou colocar aqui o nome do controller e barra o nome do método, se eu quiser executar um método específico. Então, ficaria assim, controller barra método. Se eu não colocar o nome do método, o método index, se existir, será executado. Então, essa é a forma que o Codiniter trabalha para chamar as informações do controller e mostrar, então, o que for correspondente na tela para o usuário. Para que não fique só no falatório, a gente vai fazer um exemplo aqui para você ver como tudo funciona. Então, eu vou pegar aqui esse controller Welcome e vou criar uma base a partir dele. Vou clicar aqui no menu File, Save As, eu vou salvar ele dentro da pasta Controllers. Detalhe, o nome do controller deve ter a primeira letra maiúscula. Então, eu vou criar aqui um controller chamado Base.php. Ele já vai pegar automaticamente aqui, mas ele deve ser um arquivo .php. Essa primeira linha do controller deve ser mantida, pois se alguém tentar acessar diretamente o arquivo do controller, ele vai dar um erro dizendo que o acesso direto ao script não é permitido. Agora que vem um detalhe interessante. Nós criamos um controller chamado Base. Então, o nome da nossa classe também deve ser Base. Sempre o nome do arquivo e o nome da classe devem ser os mesmos. E ele deve obrigatoriamente estender o CI Underline Controller, que é o controller padrão do Codenighter. Eu vou tirar esses comentários aqui, que eu não vou utilizar eles na minha base. Eu vou deixar aqui a Function Index. Eu particularmente não gosto dessa chave na segunda linha, então eu vou puxar ela para cima. Aqui eu vou remover e vou colocar um comentário. Mas antes dessa Function Index, eu vou criar o construtor do meu controller. É interessante que você mantenha um construtor no seu controller para poder, no construtor, carregar todas as libraries, os helpers, os models que você vai utilizar para aquele controller. Então, eu vou criar aqui uma Function chamada Construct. Underline, Underline, Construct no caso. A primeira coisa que eu preciso fazer, nesse caso aqui, é chamar o construtor da minha classe PIE. Então, basicamente, essa vai ser a estrutura do meu construtor. Agora, logo abaixo aqui da chamada do construtor da minha classe PIE, eu posso chamar todas as libraries, helpers e demais elementos que eu precisar para o meu controller. Basicamente, essa vai ser a base que a gente vai usar para a criação de controllers. Como esse aqui vai ser o nosso arquivo base, eu não vou utilizar ele para o nosso exemplo. Eu vou criar um novo arquivo a partir deste aqui. Então, eu vou clicar aqui em File, Save Has. Eu vou chamar ele de exemplo1.php. E aqui eu tenho que mudar o nome da classe também. Agora sim, eu tenho o construtor do meu primeiro exemplo. E sempre que eu quiser criar algo, algum controller, eu vou utilizar aquele arquivo base.php. É só uma forma de facilitar um pouco a criação de novos controllers. Eu poderia também criar um snippet dentro do Codenighter ou do editor que você utiliza, por exemplo. Agora, aqui no nosso controller exemplo1, eu vou fazer o seguinte. Ao invés desse comentário aqui, eu vou colocar um echo. Obviamente que isso não é uma boa prática. Eu não deveria estar fazendo isso. Mas para fins didáticos, eu vou colocar um echo nessa parte da função para você entender como tudo funciona. E agora a gente vai testar esse nosso exemplo1 para ver se ele está funcionando corretamente. Lembrando que para acessar, a gente precisa colocar aqui o quê? O nome do controller, exemplo1, barra o nome do método. Se eu não quiser informar o método, eu posso deixar em branco. Ele vai chamar automaticamente o método index, certo? Então, eu vou dar um enter aqui. E ele vai me dizer que o objeto não foi encontrado. Por que que isso aconteceu? Porque o Codenighter trabalha de uma forma um pouquinho diferente. Eu preciso aqui, na raiz, colocar o index.php, senão ele não entende essa estrutura que eu estou colocando aqui. Então, aqui depois da nossa raiz, eu vou colocar o quê? Depois da primeira barra aqui, index.php, barra o nome do meu controller, que é exemplo1. E apareceu aqui, executado o método index do controller. Por quê? Porque no método index do nosso controller, eu coloquei um echo para essa mensagem aparecer. Como eu não informei o nome do método que eu executei aqui, que eu queria executar no caso, ele executa por padrão o método index. Agora a gente vai criar um novo método. Eu vou duplicar aqui esse código. Vamos chamar esse método aqui de login, por exemplo. E agora, aqui no echo, eu vou colocar executado o método login do controller. Salvei. E agora, para executar, o que eu vou fazer? Colocar login aqui. E foi executado o método login. Então, é dessa forma que a gente trabalha dentro do Codiniter. O controller vai ter métodos, e esses métodos são chamados aqui na nossa URL. E então, a partir dessa execução, a gente pode definir aqui tudo que é para ser executado em cada um dos métodos dentro do controller. Agora, se eu quisesse colocar esse exemplo 1, por exemplo, para ser carregado quando a raiz da minha aplicação for executada, no lugar dessa mensagem de boas-vindas. Se eu apagar tudo isso aqui, tem aquela mensagem de boas-vindas. Eu viria aqui no host.php, o default controller aqui passaria a ser o exemplo 1. E eu salvo o meu host, venho aqui, atualizo a minha página, e agora o método executado foi o index do controller exemplo 1, que é o nosso controller padrão, passou a ser o nosso controller padrão. Então, se fosse a home do site, por exemplo, eu deveria definir isso aqui no meu host.php. Eu vou voltar aqui o padrão do host e também aqui no nosso exemplo. Vou fechar os outros arquivos e vou manter só o exemplo 1 aqui aberto para a gente continuar a nossa aula. Existe uma outra possibilidade que é passar parâmetros para um método dentro de um controller. Por exemplo aqui, deixa eu voltar uma página, eu acessei o método login e eu posso passar um parâmetro. Digamos que eu queira passar o id do usuário, então eu poderia passar aqui o número 5 para o método que eu estou executando. E esse terceiro segmento aqui da minha URL eu posso recuperar lá dentro do meu controller. Para fazer isso você precisa da seguinte codificação. Eu vou colocar aqui depois da execução do método e passado o parâmetro. E agora para pegar o nosso parâmetro, eu vou colocar mais um echo aqui e vou colocar o código do coordinator que recupera esse parâmetro, que é this, o ri, segment. E aqui dentro de segment eu preciso colocar o número da posição que eu quero recuperar. Nesse caso é a posição número 3. Por quê? A posição número 1 é o nome do controller, a posição número 2 é o nome do método. Então eu estou aqui na posição número 3. Assim eu poderia passar a posição 4, 5 e assim por diante. Agora o que vai acontecer? Eu vou executar aqui, vou printar no caso a mensagem e vou dizer qual foi o parâmetro passado na minha posição número 3. Vou vir aqui, vou executar novamente essa URL e agora foi passado o parâmetro número 5. Se eu troco aqui eu vou colocar 10. Foi passado 10. Então você está recuperando informações da sua URL. Isso aqui vai ser muito importante depois quando a gente for fazer, por exemplo, edição e exclusão de registros no banco de dados. Você pode passar o item a ser excluído através do terceiro parâmetro da URL. Eu acho que com isso já deu para você entender o básico sobre os controllers. E agora a gente vai passar para as views. Vamos deixar o model por último. Eu tenho aqui o nosso exemplo 1. Eu estou printando mensagens aqui. Como eu falei anteriormente, isso aqui não é o correto. Eu deveria estar chamando uma view nessa parte aqui. E na view eu deveria estar printando as operações, as opções no caso que eu preciso. E como que eu faço a chamada de views nos meus controles? A gente tem um exemplo aqui no welcome.php. Então basicamente você vai chamar this load view e o nome da nossa view. Então eu vou copiar esse código aqui do welcome.php e vou trazer aqui para a minha função index. E vou colar aqui esse código. Ao invés de welcome message eu vou colocar aqui uma view chamada exemplo 1. Para manter o nosso padrãozinho aqui. E agora lá dentro de views eu vou pegar aqui o arquivo welcome message ou qualquer um outro. só para ter uma base. Vou clicar em file, save res. Vou chamar de exemplo 1.php. Vou salvar o arquivo. Deve ser em PHP e ele deve conter essa parte aqui para não permitir o acesso direto. Assim como os outros arquivos também do nosso sistema, do nosso codeniter. E o restante aqui é por HTML. Então o que eu vou fazer aqui? Eu vou mudar o título para view de exemplo. A linguagem aqui eu também vou colocar pt-br. Vou remover aqui esse style. A gente não vai utilizar nada de styles na nossa view. Vai ser uma view bem simples só para exemplificar. E aqui ao invés de bem-vindo ao codeniter eu vou fazer o seguinte. Vou colocar que essa é a minha primeira view. E aqui no parágrafo só um texto de exemplo. Agora eu vou remover esses demais parágrafos aqui, que eu não vou utilizar eles. Vou remover esse outro parágrafo aqui do rodapé da página. E vou deixar só essa parte central. Então eu tenho um h1 e um parágrafo dentro de uma div. Salvei a minha exemplo 1. Lembrando que eu estou chamando isso no método index do meu controller exemplo 1. Agora eu vou vir aqui, vou tirar esse método login. E vou executar. Eu tenho aqui a minha primeira view. Ou seja, eu executei, eu chamei a minha primeira view. Então você nunca vai printar nada diretamente aqui. Sempre você vai chamar uma view e printar as informações na tela. É trabalho da nossa view. A gente pode passar informações para a nossa view através do controller. E é isso que a gente vai ver como fazer agora. Aqui dentro do meu método index eu vou criar algumas informações que eu vou passar para a minha view. Eu vou criar um array chamado dados que vai receber um parâmetro chamado título. E o valor dele eu vou copiar aqui da minha própria view. Deixa eu pegar aqui o título. Essa é a minha primeira view. Vou colar ele aqui. E agora eu vou criar um segundo item do meu array de dados chamado conteúdo. E esse conteúdo vai ser o conteúdo desse parágrafo aqui. Então eu vou copiar também para ficar igualzinho como ele está agora. Agora que eu já criei as informações aqui que eu quero passar para a minha view, esses dois itens de array, eu só preciso passar esse array de dados no segundo parâmetro da minha função loadView. Então eu vou colocar uma vírgula aqui e vou passar a minha variável dados. A partir desse momento, você vai estar passando todas as informações do seu array para dentro da sua view. E agora, para utilizar lá dentro, você vai receber dentro da sua view uma variável chamada título e uma variável chamada conteúdo. Então se eu tirar esse título aqui de dentro do H1, colocar aqui um PHP, um echo na minha variável título, eu vou estar recebendo a informação. A mesma coisa aqui no conteúdo. Eu vou tirar esse conteúdo aqui, vou colocar um PHP, vou dar um echo na minha variável conteúdo. E agora eu vou ter exatamente o mesmo conteúdo quando eu atualizar a minha view. Vamos lá para a nossa página, vamos atualizar e notem que nada mudou. Por quê? Eu estou passando exatamente a mesma informação. Se você mudar alguma coisa aqui no seu controller, por exemplo, essa é a minha segunda view. Agora eu vou vir aqui, vou atualizar e ele já mudou aqui. Então essa é a forma correta de você passar informações. Um detalhe interessante, você tem que tratar tudo isso dentro da sua view. Porque, por exemplo, se eu paro de informar o meu array de dados título, o campo título do meu array de dados, e eu tento printar isso lá, ele vai me dar um erro, vai me dar um notice, dizendo que a minha variável título não está definida. Então você tem que tratar esse tipo de problema para evitar erros como esse. Então você só deveria estar printando lá na view se a variável existe, se ela foi setada. Senão você tem que ter alguma alternativa para colocar no lugar. Agora para finalizar a nossa aula, eu vou mostrar um exemplo de model. A gente não está mexendo com banco de dados aqui, então não teria muita lógica utilizar um model, mas eu quero mostrar a situação acontecendo para você, para você entender as três camadas do MVC utilizando aqui dentro do CI. Então a gente vai criar um model de exemplo agora, só para a gente ir para fins didáticos, você poder entender tudo o que acontece nas três camadas da aplicação. Eu vou vir aqui em models, você vai ver que a gente não tem nada aqui dentro ainda. Então a gente vai criar um novo arquivo. Então aqui dentro de models, eu vou dar um new file, eu vou salvar ele, e eu vou dar o nome de exemplo1, underline model.php, também tem que ser nessa extensão. Não precisa colocar underline model, isso não é obrigatoriedade, eu poderia chamar ele só de exemplo1, mas por uma questão de padrão do Codenighter, é sugerido que você utilize sempre underline model na hora de você criar os seus models, é só uma questão de nomenclatura. Você não precisa criar o sufixo underline model, mas é uma convenção bacana de ser seguida, porque é o padrão indicado até pelos próprios desenvolvedores. Agora vamos criar o nosso model, eu vou copiar aqui essa parte inicial do nosso controller, porque essa é sempre a mesma nos arquivos, para evitar o acesso direto. Bom, a estrutura do nosso model, ela é muito parecida com o controller, então eu vou fazer o seguinte, vou copiar aqui essa classe também, só para facilitar a criação do nosso model. Agora aqui a nossa classe exemplo1, ela vai ter que ser underline model, porque o nome da classe sempre deve ser igual ao nome do arquivo, e ele não vai estender o CI controller, ele vai estender o CI model, mas ele tem que continuar estendendo a classe nativa do Codenighter para funcionar corretamente. A gente vai manter aqui o construtor, para chamar o método construtor da classe pai, só que a gente não precisa de um método index, para ser executado como padrão, porque o controller vai definir que método deve ser executado. Então eu vou colocar aqui um método chamado salvar. Obviamente que o que eu vou fazer aqui, novamente falando, é só para fins didáticos, isso não está correto, você jamais deveria printar uma mensagem através de um model, mas para exemplificar eu vou fazer isso. Então eu vou colocar aqui uma mensagem, executado o método salvar do nosso model. E agora eu tenho um exemplo de model já construído aqui. Agora vem uma questão interessante, para você utilizar um model, você precisa carregar ele aonde você quiser utilizar, ou então carregar ele para toda a aplicação, através do autoload. Se você quiser carregar esse model para toda a sua aplicação, para todos os controllers, você vai vir aqui na pasta config, autoload.php, e aqui você vai procurar o lugar onde você está carregando os models. Aqui você tem os packages, as libraries, os drivers, helpers, config, language e model. Se você colocar o nome do seu model aqui, dentro desse array, você vai estar carregando ele para toda a sua aplicação. E para carregar ele, basta colocar o nome dele aqui. Eu vou até copiar aqui, para facilitar um pouco. Então esse exemplo, um underline model aqui, deveria ser colocado aqui, entre aspas, simples ou duplas, porque é uma string. E dessa forma, o meu model seria carregado para toda a aplicação. A menos que você tenha um model, que vai servir para toda a parte de manipulação de dados, na sua application, eu não aconselho que você faça o carregamento no autoload, porque você vai estar exigindo recursos do servidor, e nem sempre você vai utilizar todos os models. Então, carregar no autoload aqui, é uma questão que tem que ser bem analisada. O ideal é carregar sempre dentro do controller, quando você precisar utilizar cada um dos models. E você pode fazer isso no método construtor do seu controller, que daí o model fica disponível para todo o controller. Se você vai utilizar um model específico, só em um método aqui do controller, o interessante seria carregar ele, só dentro desse método. Eu vou colocar o nosso exemplo aqui no construtor, para simular que a gente utilizaria ele, em todo o nosso controller exemplo 1. Então, aqui eu vou abrir uma linha, e vou carregar o meu model, logo abaixo da chamada do construtor da classe pai. O carregamento do model é feito através de this, load, model, e aqui dentro você só precisa colocar o nome do seu model, para fazer o carregamento dele. A partir de agora, o meu model está disponível para utilização, aqui dentro dos métodos do meu controller. Vamos ver um exemplo dele funcionando? Vamos pegar aqui o nosso método login, vamos remover tudo que a gente tem aqui, nesse método, e vamos chamar aqui aquele método do nosso model, que é o salvar, ele vai printar uma mensagem, lembrando que isso aqui não está correto, é só para fins didáticos. Então, aqui dentro de login, a gente vai utilizar o nosso model exemplo 1. Como a gente já tem o nosso model carregado, a partir de agora, ele virou um objeto dessa classe aqui. Então, para usar, eu posso fazer this, exemplo 1, underline model, que é o nome do meu model aqui, e agora eu acesso o método salvar. Basta abrir e fechar os parênteses aqui, e dar um ponto e vírgula no final. Agora, a minha função login está executando o método salvar do meu model, que vai printar na tela uma mensagem, certo? Vamos chamar esse método agora, no nosso navegador, para ver o resultado. Vou vir aqui, nós estamos em exemplo 1, precisamos executar o login, e olha só, executado o método salvar do model. Aqui dentro da função salvar, você poderia, por exemplo, estar salvando um registro no banco de dados, e retornando só verdadeiro ou falso, para o teu controller saber se a função funcionou corretamente, salvou no banco de dados ou não. Então, essa é a forma correta de trabalhar. Mas, para fins didáticos, eu creio que você conseguiu entender toda a lógica por trás da situação do MVC, dentro do Codenighter. Uma outra forma de utilizar também, é dar apelidos para o seu model. Digamos que eu não queira sempre chamar aqui, o exemplo 1, underline model. Eu queira dar um nome, um apelido personalizado para esse model aqui, na hora que eu estou carregando ele. Para isso, eu adiciono um segundo parâmetro aqui, a função de load model. Então, eu coloco aqui o segundo parâmetro, que seria o apelido. Eu coloquei aqui, apelido, underline model, para você entender um pouquinho melhor. Eu vou tentar executar novamente, essa função de login aqui. Eu vou vir aqui na minha tela, vou atualizar, e olha só, ele me disse que encontrou um erro, porque o meu model, no caso agora, ele está com outro nome. Então, aqui na hora de chamar, eu preciso também chamar pelo meu apelido. Ele não atende mais por esse nome aqui. Então, o meu objeto mudou de nome. Eu preciso mudar aqui também, na hora de utilizar. Isso aqui é uma forma, por exemplo, se você quiser tirar o underline model, na hora de executar. Você quer dar um desload model, exemplo 1, e aqui você colocar só exemplo 1, para você utilizar sem o underline model. Então, eu salvei aqui, já troquei para apelido aqui embaixo. Vou vir aqui, vou atualizar, e agora tudo funcionou corretamente de novo. Essas são as formas de se trabalhar com o padrão MVC, dentro do Codenight. Eu sei que foi um exemplo bem básico, bem simples, mas para entender a lógica de funcionamento, dessas três camadas da sua aplicação, eu acho que é suficiente. Eu espero que você tenha compreendido o que foi passado nessa aula. Caso você tenha alguma dúvida, ou até mesmo uma crítica, ou sugestão sobre essa aula, deixe um comentário no nosso site, para a gente conversar, discutir sobre o assunto. Se você está gostando dos vídeos, está gostando do curso, ajuda a divulgar esse curso, para outras pessoas, que talvez possam ter interesse nesse assunto também, que isso ajuda demais, e dá um ânimo muito grande, para continuar produzindo aulas como essa. No mais, o meu muito obrigado, por você ter acompanhado mais essa aula. Eu te vejo no nosso próximo vídeo.